Olá, eu sou o Tavis, vim de mapa com Fallout 4, no antigo dia a gente estava ajudando os Minutemen, e mais uma vez nós vamos ajudar os Minutemen, vamos ver o que a gente consegue, porque as caixas deles tem que acabar algum dia, se não acabar eu vou dar uma olhada quanto mais tem que fazer isso, e se não a gente volta para a caixa principal, como podem ver uma casa sumiu, não dava para entrar, só tinha escombros e a gente destruiu a casa, é isso ai, então vamos ajudar aqui, vamos para cá, mostram caixas cortinas ué hum 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 não dá mais nada Que estranho Ele não deu o cut pra gente Preston, você estava ou convidou você? Uh, combustível, a gente não pegou esse A gente viu uma vez essa casa, que eu acho que não Acho que ela não é nossa, é? É Mas Ele não tinha deletado a nossa casa? Não era nosso que eu tinha deletado Bingo Hum, os seres cristos com ataques desarmados A gente não fez tudo isso não? Hum Estranho A gente pode Quebrar essa cama Construir uma nova Por que não? Não Deixa o tapete aí Hum Hum Eu quero uma decente né Também Tipo assim E Não É É É É É É Que É É É É O que é isso? Ok, a gente deixou o Preston Aqui os fundos Ali ele Preston, você não deu o flash pra gente Mais algo? Não, nada Bora lá Eu quero como uma casa Mas no meu tempo não sei se a gente precisa das coisas Nossa Que bonito estar aqui Eu lembro desse lugar Tadinho Não vou ajudar vocês, mataram gato Eu estou feliz que vocês estão aqui Nós estamos com problemas com os Raiders Dizem o que está acontecendo Eles aparearam em força um pouco de dias atrás Não há muitos deles Nós precisamos de dar o que eles quiserem Dizem o que está acontecendo Eles disseram que sejam sempre pagando eles Eles nos deixaram de sair Pelo menos sabemos onde eles estão escondidos Aqui, eu vou marcar isso na sua mapa Hum Não se preocupe Eu vou cuidar desses Raiders para vocês Obrigado Será um relógio não ter que se preocupar sobre eles As pessoas do Crash estão muito infelizes Crash Green Top Onde fica Crash Green Top? Aqui é o lado que a gente tem que ir Vamos até lá resolver eles Criar umas luzes, umas proteção, sei lá Água filtrada Pô, ajuda eles para o que eles estão assim Não, ele não mandou nenhuma vez ajudar os caras do Green Top Depois que a gente jogou a primeira vez Depois que a gente jogou a primeira vez Depois que a gente jogou a primeira vez Tem um fã de ajuda? Tem um bom fã de ajuda para ser protegidos Lucas A melhor maneira de gastar seus fãs é protegidos Com a minha arma E esse apoio é livre Não 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 hoje Uma outra vez Ah? Não estou escondendo essa vez O que? Acabou Hum Essa vez Tudo bem? Você tem que tomar as coisas um dia em um tempo Eu gostaria de vender alguns itens Claro Claro Ok O que a gente pode fazer aqui? Ah Ok A gente pode fazer Steam Pack Nossa, tinha a bolsa do sangue, tinha que fazer Steam Pack Ok O que vocês precisam? Água Pra começar Então Curso Água Esse aqui requer Energia São tiros Eu espero que não Vou expor uma bomba d'água aqui E eles também precisam de defesa A gente não tem concreto agora Gente Hum Agora eu tenho Aqui eles são de defesa, né? Não é muita coisa, mas... Eles tem que ter uma cama Vou expor uma... Aqui? Pode ser... Vou colocar uma da simples, é isso aqui não, e vamos por uma, e eu escrevo um fogo aqui isso, aqui, aqui, põe o tapete no chão aqui igual eles. Estão felizes agora? Pois é, vou pegar a verdade de vocês que vou precisar. Espero que sejam os melhores agora, que escuro, 53%, 54%, 39%, a gente já foi nesse lado alguma vez. A gente vai ter que fazer isso em todos os nossos assentamentos, provavelmente colocar, mas eles não precisam nem colocar. Beleza. Pronto, eu vou fazer isso fora de vídeo, senão, né? Acho que eu não preciso dessa arma aqui. A gente vai esconder bastante coisa aqui. Quebrando tudo. E não, não sabia Piper. Ah. A gente não vai beber. Acho que isto não é o cenário Não, provavelmente não Urso Da frente Sendo isso Crash Morris A gente vai fazer o que abre as coisas daqui. Bom, mas se tiver marcado a coisa que a gente precisa, a gente pega. Pega tudo isso que a gente dá um jeito. Conto de um vendedor, obtenha preços melhores. Bingo mesmo. Nota de gás sempre é bom. Você é concreto que eu precisava. O que é isso? Não tem jeito que eu posso escolher isso. Piper, você consegue abrir? Ei. O que você tem para mim? Coloca firme. Piper. Estranca. Não. Não, não pode. Desencana Piper. Chave da loja de presentes. Não sei o que é isso. Nossa, uma chave da loja de presente. O que é isso? Big team? Sim. Ah, só uma arma. Ok. Não. Deixa. Eu acho. Esse aqui parece que tem uma bomba nele. É. Ah, eu confesso que tem uma mina, né? Então, óleo de cozinha. Não deixa de ser óleo. Será que tem mais alguém? Ok. Ok, ok. O que um monte de raiva. É... Não é tão ruim. Hum! Não é tão ruim. Tem os dog lá, doidão Lembro se é porque a gente teria um lobo antigo, mas Alguma coisa deve servir Tá falando que a gente precisa? A Lumina a gente tem bastante Eu juro que ele poupou Piper, o que você fez que você caiu? O que você ativou? Fala nada Qual é o persistente que a gente veio? 96 Grãos O que é o seu? É o meu Acho que a gente acabou aqui Pode ser automatizado É É, você falou Vamos voltar lá, ver o que eles estão precisando Deixar eles felizes Talvez com todo mundo tivesse 4% A gente consiga seguir E aí Blake Então Podemos parar de preocupar De apoiar Eles apoiarem Não vão cumprir novamente Eles não vão te preocupar novamente Obrigado É bom saber que podemos Contar vocês quando estamos em problemas Fale com o Prestes Para ajudar a gente né Ok, eles não tem defesa também Sempre defesa Mas o resto eles tem de boa Aqui E são as torretas Olha o suficiente agora Ou seja, uma torreta aqui Ou talvez aqui na frente Tipo aqui Eles ficaram felizes. Eu tô escondida. Aqui tem um pequeno negócio da Brotherhood lá. A gente vai com o Preston. 54% e 39%. A gente vai ver o Brotherhood aí de mais um deles. Por então tá com 14. Switcher tá com caramba. Fazendo Finch. Counter-Crossing. Sanctuary. Armadura de Metal concede. Cortesóis. E aí será a sua vida. Vamos lá, Fiii. Eu costumava ser uma aventura quando eu estava lá. A chica vai falar até que ela tomou uma flechada no meu joelho. Essa casa a gente pode meio que destruir, então não tem nada aqui não. Prestonis. Lembra aquele sétilmento que eu estava pedindo ajuda? Tudo seguro e seguro de novo. Boa. Essa é a forma que vamos voltar ao Commonwealth. Uma pequena vitória em uma vez. Mas... Nosso trabalho nunca foi feito. É o que nós fizemos com eles. Eu vou marcar na sua mapa. Vamos descobrir o que eles precisam. A gente vai apoiar nossas calls. Ah não. Essa é a binatio que a gente fez. Ele marcou alguma coisa no nosso mapa. Problemas com invasores. Somerville. Place. Onde que você marcou as coisas no nosso. Aqui. Aqui é o Dragon City. Fazendo a Fint. Essa é a canção de ela. Margem. Aqui. Aqui. A gente realmente não foi ainda. Bora lá. You were the main handler. Bounty. Legal. A gente nunca achou nem uma dessas. Eu acho. Nossa. Ele deu um assentamento novo pra gente. A gente nunca veio nesse. Aqui é onde tinha os robôs. Eu acho. É. Pra lá que a gente tem que ir. Eu acho que a gente não ia ter problema com o Bulls aqui. Eu não os robôs que eu ativei. Brotherhood. Não tá tirando a gente, né? Não. Que que o Bajor está atirando? Uou. Nossa, tem um Bull voando ali. Um invasor meio duvente Fugindo de um bull Hum, subiu, acabou com ele Meu Deus, eu te culo com os frames Aquele buco buco nos frames Aspirante Caramba, gente Cavaleiro, aspirante E escreva Não Onde que é que é que é que é que é que é que é? Super Mutants Será que está muito bem? A gente vai errar tudo também Sucataria Talvez seja bom pra gente Em algum momento Parece que tem bastante coisa pra gente pegar Aqui Pernod gente Pernod por trás Piper Poderia fazer o mesmo Nossa Tirei um deles Isso aqui, a gente precisa tocar de arma Tem um executor lendário aqui Hum, é ele Ah, eles são 10% do curso Uh, legal Uou Açougueiro Se a gente tivesse errado todos Ajudaria Não Não se tinha morrer Agora sim Um secretico Olha aqui Acho que ele só ia embora Super mutu... Sério, ele só tinha isso? Tudo isso E ele só tinha isso Aqui foi uma nova da Brotherhood que explodiu Coitado Não, sem chance A gente usa isso agora Isso porque a gente só tava indo Ajudar uma comunidade aqui perto Só rabos Eu não acho que posso pegar isso Ó Com o que eu falei que ia ser último pra gente, achei que a gente fosse poder pegar as coisas Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Sempre teve coisa de... Não tem nada. Foi. Será que foi? Não sei. A gente tem que descer mais um pouco. Vamos só terminar de descer até lá. Agora pegar o local. Estão quase lá e tem esse lugar aqui em cima. Vou fazer a quest. Vou só reconhecer o lugar. A gente vai continuar no próximo site. A gente vai levar para lá também. É almoçável. Ok. Os meninos te enviam? Sim. Estou aqui para ajudar. O que está acontecendo? Há um grupo de raiders que não nos deixam alone. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É almoçável. Nos atrapalando, se não nos dá o que querem. Nós sabemos de onde eles estão. Mas não podemos atender para eles mesmos. Não se preocupe. Eu vou cuidar de vocês. Eu espero. Nós não sabemos o que fazer. Não tem problema. Nós não temos nenhuma mudança. Se isso é o que você quer. Não. Também não vou querer nada de vocês para dizer. Ah. Drago. Não posso pegar nada por enquanto. Bom. Como eu disse. Eu vou ficar no site. Eu vou ficar no site. Cadê? O mapa. Aí. Eu vou ficar no site por aqui. É aqui que é isso aqui? Nossa senhora. A próxima gente. Então a gente vai até lá. Então. Muito obrigado. E até mais. Tchau.